Nossa equipe esteve presente neste domingo para conferir a movimentação na Praça de Esportes com festão pro APAI deste ano. Ambiente aconchegante para receber as famílias, todas com o intuito só, fazer parte deste movimento solidário, que envolve inúmeros voluntários visando sempre o bem-estar das crianças assistidas pela entidade, e apoiado por comerciantes e pessoas defensoras dessa causa. Festa muito bonita, já há 22 anos nessa festa da APAI, e é muito bom poder estar aqui, trazer a família, uma festa bem gostosa. Apesar do tempo estar frio, mas o calor humano que é o mais importante, e nós estamos aqui com certeza para prestigiar mais esses eventos da APAI. Parabenizar toda a equipe da APAI pelo bonito trabalho que eles fazem todos os dias com as crianças lá. Mais que bonito, é tradicional, e como manda a tradição, a gente está aqui todo ano prestigiando a APAI, e aproveito esse momento para parabenizar toda a diretoria da APAI por essa bonita festa. Esse é o primeiro final de semana do Festão Pro APAI 2012, movimento grande aqui na Praça de Esportes. A gente está aqui com o vice-presidente Marclep. Marclep, o movimento esteve bom, está sendo bom nesse final de semana. Olha, esse final de semana foi de acordo com o esperado. Graças a Deus a população carmelitana tem nos ajudado muito, e com esse apoio que a gente move a festa, e com essa festa a gente move a escola. E a escola é fruto de um grande trabalho da diretoria, dos alunos, funcionários, principalmente de toda a população. Isso é muito importante para nós. Na questão dos brindes que a gente estava falando aqui, muitas pessoas às vezes esquecem, eles ligam. Isso, às vezes a gente tem o pessoal que vai recolher o brinde nas casas do pessoal, aí muitas vezes esquece algum ou outro, eles ligam, falam, a gente esqueceu, vocês querem que a gente leve aí para vocês. Então isso é muito gratificante, você vê que é um trabalho sério que a gente faz, e a população reconhece esse trabalho, isso é muito gratificante. E no final, quem sabe, por R$10,00 de repente leva um carro zero quilômetro. Pois é, R$10,00 hoje é um precinho acessível, a gente gasta tanta coisa assim, R$10,00 à toinha, toinha, quem sabe por R$10,00 você não leva um carro zero para casa. Vai, Cleber, convido o pessoal que está em casa que venha prestigiar, venha fazer parte dessa festa. É isso, é muito importante a presença de pessoal para nós aqui. Tanto, não só como ajudar a festa, a instituição, mas que eles divirtam também, toda a família, traga o seu amigo. Isso aqui é um ambiente familiar, espero que venha todo mundo e faça um convite especial para virem todos para cá. A 22ª edição do Festão Pro Pai prossegue esta semana. Inclusive tem festa nesta segunda-feira, feriado municipal da Padroeira de Carmo do Rio Claro. Lembrando que os bilhetes para o sorteio do veículo Fiat Uno continuam à venda pelo preço de R$10,00. Sorteio acontece dia 28 pela Loteria Federal. Colabore e participe e boa sorte!